Desde que o trailer de Pânico 6 saiu, eu não consigo pensar em outra coisa. Então assim, meu cérebro só está funcionando a base de Pânico 6. Eu acordei hoje e vi o trailer novamente, fui dormir ontem e vi o trailer antes de dormir, montei o álbum no meu celular com vários prints do trailer, onde eu arrumei por ordem cronológica, que eu acho que na verdade é ordem cronológica, e eu falei, ah, eu tenho que levar para os meus inscritos do YouTube, as pessoas que gostam de Pânico, o trailer em ordem cronológica, pelo menos na minha perspectiva, né, de ordem cronológica, até porque a gente não viu o filme para saber se é realmente a ordem, mas eu tentei, assim, ser o mais coerente possível, tenho argumentos para falar o porquê eu acho que essa tá a ordem, e hoje eu quero mostrar essa minha pastinha aí de prints, que tem 68 prints, um deles na verdade é o pôster, né, porque eu também vou tirar algumas teorias baseadas do pôster, mas eu consegui montar aqui uma coisa legal, e eu quero compartilhar isso com vocês, espero que vocês gostam desse vídeo, eu acho que eu nunca fiz um vídeo nesse estilo, mas se vocês gostarem eu até trago mais, tenho mais teorias sobre pânico, já compartilhei algumas no TikTok, algumas no Twitter, no Instagram, eu tô compartilhando todas essas teorias de pânico, porque o que não falta na minha cabeça é teoria, uma mais doida que a outra, óbvio que são, mas quanto mais doida é melhor, a gente tem que ir além, a gente tem que pensar em coisas, tipo, que os roteiristas podem estar pensando, porque se eles querem fazer um filme maior e melhor e inovador, eles têm que ir além e pensar coisas doidas, então a gente tem que pensar igual eles pensam, vocês me entenderam, né? Mas sem mais delongas, eu quero conversar com vocês sobre esse trailer de Pânico 6, frame a frame, mas antes de começar a falar sobre isso, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante, manda pra aquele amigo que gosta de pânico também, pra ele ver o vídeo, claro, comenta lá embaixo se você concorda comigo com as coisas que eu vou falar aqui, comenta a sua teoria sobre o que vai acontecer em Pânico 6, se você acha que a sequência que eu falei, os fatos que eu falei, estão certos, ou se você tem aí outra teoria, também pode colocar aí embaixo, e claro, né, deixa o likezinho aí no vídeo, se inscreve pra próximos vídeos de séries de filmes, principalmente de Pânico, que eu ainda vou trazer mais conteúdo, mas é isso, vamos lá falar sobre esse trailer. A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é sobre o pôster. Esse pôster, ele tá meio que dividido, assim, em lados opostos, e a gente fica pensando, nossa, primeiro, esse pôster não é um dos mais bonitos da franquia, eu acho que, assim, é uma bagunça visual, mas passa o pano, qualquer coisa que lançou de Pânico aí, qualquer pôster, eu falo, nossa, lindo e maravilhoso, mesmo eu não achando lindo e maravilhoso. Mas, o que a gente pode notar aqui nesse pôster, é que a Sam e a Tara estão com um figurino diferente do que as imagens que já foram divulgadas diversas vezes. E esses tais figurinos, muito provavelmente, sejam do último ato do filme, porque, geralmente, os photoshoots, pra esse tipo de material promocional, né, pôster, são feitos no último dia de filmagem dos personagens. E acaba que as roupas que os personagens estão usando nos pôsteres, são as últimas roupas que eles usaram no seu último dia de filmagem. E se a gente for pensar por esse lado, que o último dia de filmagem desses personagens com o disco, a roupa que eles estão usando no pôster, a gente já pode deduzir algumas coisas. E sem mais delongas, vamos começar falando da cena de abertura, que é o começo do filme, e pra mim vai ser, obviamente, a personagem da Samara Weaving, até porque ela não tem nome ainda, eu, pelo menos, não encontrei o nome dessa tal personagem, se alguém souber, pelo amor de Deus, coloca nos comentários, porque isso vai me ajudar muito. Mas ela tá com uma carinha ali, de que tá com medo, tá com o celular no ouvido, indicando que ela tá conversando, talvez, com o Ghostface, e ele tá ameaçando ela. E a gente tem outra imagem, que mostra o detetive Bailey, e esse detetive, na minha perspectiva, pode ser o pai da personagem da Samara Weaving. E ele, nessa cena, tá com uma cara super preocupada, então, provavelmente, ele deve estar recebendo a informação, de que a filha dele foi encontrada morta. E isso vai, meio que, colocar ele no caminho, ali, pra tentar encontrar o Ghostface, até porque, parece que ele já tava investigando o Ghostface, tem uma imagem do Ghostface na mesa dele, e, se ele tá investigando, e a filha dele for morta, pode ser, que ele ligue o A com o B, e entenda que o Ghostface tá atrás dele, e das pessoas à volta. E eu até cogitei ele ser um dos assassinos, e assim, eu ainda continuo cogitando, porque se Jill Roberts matou a mãe, Pânico 4, tudo é possível. Um filho pode matar o pai, a mãe pode matar o filho, um pai pode matar a filha, enfim, é uma loucura, Pânico. Depois, a gente passa pra cena da mercearia, que é uma cena que eu fiquei pensando comigo mesmo, será que é uma cena que acontece nesse momento, depois da cena de abertura, e daí as meninas são atacadas? Porque assim, pra mim faz muito sentido. Isso porque eu penso na roupa dos personagens, e até mesmo no cabelo deles. Eu tô olhando tudo pra, meio que fazer essa análise pra vocês. Se vocês notarem, a roupa que a Jenna tá usando, é muito parecida com o que ela vai usar durante o filme, né? Mas a camisa muda. Essa camisa que ela tá usando, nessa cena ali, estrada, e o cabelo dela não tá com as tranças atrás. E as duas são atacadas, né? Na mercearia. Elas ficam com a cara toda suada, depois desse ataque, né? Mas nada acontece com elas, não tem sangue nessa cena, elas não se machucam. Elas só saem suadas da situação, e elas vão prestar depoimento lá no departamento de polícia, e é aí que elas conhecem o detetive Bailey, e também é aí que elas conhecem a Kirby. Porque a Kirby tá aqui nesse momento, e ela tá com uma detetive nesse filme, e ela tá usando a roupinha preta que ela tá no pôster. E isso me deixou ali com um pensamento muito grande, porque geralmente, como eu já disse pra vocês, a roupa que tá no pôster, é a última cena que o ator gravou. Então será que essa daqui é uma cena do final do filme? Porque a montagem do trailer parece que é a cena que elas vão prestar depoimento na delegacia, mas também pode ser uma cena do final. Ou pode ser que ela fez aí o photoshoot dela nesse dia, porque ela pode ter morrido ali antes do último ato, antes de tirar as fotos com o resto do elenco que sobreviveu. Pode ser isso também. Mas aparentemente essa cena aqui, a Sam e a Tara estão prestando depoimento, conheceram a Kirby. Quando elas saem da delegacia, a Gail aparece pra tentar entrevistar elas, né? Porque a Gail é um abutre, eu amo isso na Gail, mas entrevistar elas, elas meio que ignoram a Gail e saem entrando no táxi. Acho essa cena interessante, terninho azul da Gail maravilhoso. Depois dessa cena, nós cortamos pra outro Ghostface, matando outra personagem, no caso a Carly, interpretada pela Liana Liberato, que não aparece muito no trailer. Eu ainda acho que essa personagem esconde alguma coisa. Quem me conhece aqui do canal, sabe que eu tenho uma implicância com ruivas e ruivos, porque eu sempre acho, ah, tem alguma coisa escondida nesse cabelo. Tem alguma coisa escondida. Sempre quando eu vejo um cabelo ruivo, eu fico pensando, ah, meu Deus, não. Tem algo aí. Ruivos sempre tem algo a esconder, sabe? Eu acho tão lindo o cabelo ruivo, mas, sei lá, eu fiquei ali impensativo. E essa roupa que ela tá usando é muito parecida com a roupa que ela tá no pôster, mas são roupas diferentes. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, será que ela morre nessa cena, ou será que ela sobrevive e ela é uma das Ghost Faces? Eu não descarto ela como uma Ghost Face, tá? Tô olhando pra ela. Ruivos, vocês, ó, eu sempre tô com o pé atrás com vocês. Amo vocês, mas com o pé atrás. Imagina ela com a cara toda ensanguentada, imagina ela morrendo numa cena, ia ser perfeito, porque ela é bonita e, sei lá, acho que a cena ia ficar bonita também. Depois nós passamos pra cena seguinte, que já anoiteceu novamente, até porque a cena que a gente vê a Gaye conversando com a Tara e com a cena era de manhã, então provavelmente elas foram prestar depoimento lá na delegacia de manhã, ou amanheceu nesse meio tempo, né? Então a gente vai, volta pra noite, onde tá todo o elenco dentro do trem, que é a icônica cena ali, onde tem um monte de Ghostface dentro do vagão, e todos ficam olhando ali com um olhar meio torto. Esses personagens devem estar se deslocando muito provavelmente até a Universidade da Mandy, do Chad e da Tara. E a Kirby, naquela cena da delegacia, onde ela conhece as meninas, talvez ela tenha passado alguma informação privilegiada pra ela sobre alguma coisa envolvendo o Ghostface, ou até mesmo a Gaye ou deu alguma informação pra elas, quando ela tentou entrevistar as duas ali, tipo, oh, vocês têm que saber disso, blá, blá, blá. E aí todo mundo se reúne pra ir até o santuário, né, que o Ghostface fez, até aquele museu dos Ghostfaces. E parece que a Gaye ou a Kirby e aquele policial de Nova York podem estar ali começando um caso juntos, envolvendo esses tais Ghostfaces. E a gente também imagina aí que a Kirby deve saber muito mais do que ela aparenta, até porque ela tá trabalhando pro FBI. Todos os personagens, então, acabam entrando dentro do museu do Ghostface. A gente vê o panorama, né, de todos eles. A Gaye ou muito provavelmente deve conhecer melhor o local, não sabemos o motivo ainda, mas ela consegue, acho que, acender as luzes. E todos os personagens vão andar por dentro daquele local, vão ver melhor, né, o que que tem ali, quais são os artefatos que tem ali. E tem muitos easter eggs nessas cenas, e é maravilhoso ver esses tais easter eggs. Eu, pelo menos, fiquei contando um por um aqui. A gente tem as roupas de todos os Ghostfaces da franquia. Temos ali um desenho da Kirby, temos ali a camiseta da Jill que ela usa no último ato de Pânico 4. Temos ali a roupa da Tayton de Pânico 1. Temos ali a camiseta do Billy, temos ali o Sobretudo do Stu. Temos ali o Tarninho da Senhorita Loomis. Temos ali uma claquete usada no Pânico 3, né, que estavam gravando o Stab. Ainda de Pânico 3, nós temos esse fax da Jennifer Julie, usado ali um pouco antes da casa explodir. E do lado do fax, nós temos a frigideira usada pra matar o Steven Stone. Também em Pânico 3. Temos ali também uma referência a Pânico 2, com aquele negócio da peça de teatro que a gente vê na faculdade, logo ali atrás. Temos uma camiseta de um dos policiais de Pânico 4. A camiseta da Olivia, se eu não me engano, de Pânico 4 também. Também temos a jaqueta do namorado da Casey, o Steve, que foi o primeiro personagem dessa franquia a morrer, antes mesmo da Drew Bermore. Até a silver tape na boca que eles colocaram nessa cena. Também vimos aí a TV que caiu na cabeça do Stu. E claro, também temos ali um local só pro filme esfacada, que é o Stab, e outro local só pros livros da Gayle Weathers. E nesse ponto, depois de todos os personagens já conhecerem o museu, já entenderem muito bem aí como funciona, nessa logística maluca de ter um museu de Ghost Faces, a gente passa pra próxima cena. E assim, eu descubro a ordem das cenas, pelo menos nessa minha perspectiva, por conta dos cabelos da Jen Ortega e das blusas que ela usa. Eu acho que é uma das coisas que mais diferencia do resto dos personagens que na maioria das vezes estão todos iguais. A Mindy, por exemplo, parece que nem toma banho, porque ela tá com a mesma camiseta quase que o filme inteiro, com a mesma blusa o filme inteiro. Então assim, é difícil a gente notar a mudança de roupas, né? Já me disseram, ah, o filme vai se passar em uma noite só. Até acho que pode se passar em uma noite. Mas a cena de abertura, eu não sei como vai funcionar mais ou menos, porque parece que vai ser uma noite, aí amanhece, aí vira noite de novo. E aí amanhece no final do filme que daqui a pouco a gente vai falar. Então não seria uma noite, né? Seriam duas. Mas na minha cabeça faria sentido. Até se acontecesse tudo em dois dias e os personagens não trocassem de roupa. Tá tudo bem, sabe? Vocês estão quase sendo mortos por um assassino. Então não tem que trocar de roupa. Mas ainda eu fico me questionando, por que será que a Tara trocou ali a camiseta, mas continuou usando o casaquinho igual. E quando também a Tara teve tempo de fazer as tranças no cabelo, que foi a coisa que eu percebi aí de diferente. Por isso que eu fico achando que esse momento aqui que eles conhecem esse museu pode ser antes aí da cena do... da mercearia, mas ainda também penso que essa cena da mercearia ia ser um boom muito bom pro começo do filme. Aí eu fiquei me questionando. Eu ainda acho que a minha ordem tá certa, mercearia e depois museu. Aí depois os personagens saem do museu, a Tara tenta ligar talvez pro amigo dela que é o Gabe, né? A gente vê ela falando um telefone com alguém. Eu acho que o Gabe, ele acaba morrendo nessa cena. Ela talvez peça informações pra ele e fala, tipo, Gabe, ó, preciso de informações sobre isso. E daí eles acabam chegando no apartamento onde o Gabe tá, tentam pegar as informações com ele. Só que tá tudo errado. O Ghostface acaba aparecendo bem nesse momento. E aí tem o corre-corre, o Ghostface entra, começa a atacar. Ele acerta a Mindy, tanto que o braço dela tá cortado. Ela corre pra dentro do banheiro, a gente percebe que tem alguém dentro da banheira ali morto, e eu imagino que seja o Gabe por conta do cabelo longo. A Mindy, a Allison, a Tara e a Sam tentam meio que passar de um prédio pro outro e também o Chad, né, tá nessa cena. É, com aquela escada no meio e a Mindy ali meio assustada passando de uma janela pra outra. Só que a gente sabe que nesse momento a Allison vai dizer adeus porque o Ghostface não gosta de casalzinho, então ele vai matar a Allison. E ela também tava com uma cara de personagem descartável. Até porque a roupa que ela tá usando nesse trailer é a mesma roupa que tá no pôster e como eu já disse pra vocês, roupa do pôster geralmente o personagem já foi. E nessa cena que aparece o Ghostface aqui, que a gente pode ver o apartamento todo ensanguentado e então quem morreu aí não sabemos, mas deve ter sido a Allison. E enquanto tá ali acontecendo toda essa matança no enredo dos jovens, né, a gente pode ir pro apartamento da Gale e eles intercalarem a cena da Gale sendo atacada e dos jovens sendo atacados. Ia ser uma cena muito intensa porque a gente ia ver a Gale tentando lutar pra sobreviver enquanto os jovens também estavam tentando lutar pra sobreviver. E é claro que eles não teriam a audácia de matar a Gale. Não mesmo, meu Deus. Eu ia ficar puto da vida. Depois disso, pra mim, o último ato do filme vai se passar no museu dos Ghost Faces. A gente vai ver uma das primeiras mortes nesse museu sendo a do Chad. A Mindy, eu não sei se já morreu até porque ela não aparece em spots desse que tá o último ato, mas eu acho que talvez ela sobreviva. Porém, o Chad, eu sinto que ele vai morrer nesse momento. Depois a gente passa aí pro momento do detetive Bailey com a arma na mão e machucado. Não acho que ele seja o Ghost Face, mesmo que ele esteja usando muito preto nessa cena, né, mas ainda não acho. E sinto que ele vai ficar vivo. Ou ele pode ser o Ghost Face, né? Apesar que se a Samara Weave for a filha dele não seria o Ghost Face, mas enfim, eu ainda cogito que pra terem acesso a todos esses artefatos aí do Ghost Face que a gente vê dentro desse tal museu, teria que ter alguém filtrado na polícia, né, pra pegar as provas. Será que é ele? Será que é a Kirby? Não sabemos. Espero que não seja a Kirby, eu prefiro que seja ele. Aí a gente passa pra cena onde a Tara e a Sam estão confrontando dois Ghost Face porque cada uma tá olhando pra um lado. Eu ainda acho que a Tara pode se revelar uma Ghost Face, já falei sobre essa teoria lá no meu TikTok. Tem aí algumas coisas imensas em relação ao porquê eu acho que ela é a Ghost Face principalmente por causa da Amber. A Amber e ela no quinto filme, gente, ah, elas ficavam muito tempo sozinhas e a câmera não mostrava. Tem coisa aí, tem coisa aí. E esse é o momento aqui do trailer onde a gente vê a Sam pegando a faca que já tá ensanguentada. Todo mundo cogita que ela possa ser a killer do filme por causa do pai dela, ela pode compartilhar o mesmo gene maluco do pai. Acho muito difícil fazerem isso. Eu prefiro que matem a Sam do que tornarem ela a serial killer aqui do Pânico. Ela pegando uma arma como todos os assassinos da franquia Pânico pegam armas também no final e apontam bem assim. Enfim, né? Ela tá com o braço todo ensanguentado. E assim, se ela fosse o Ghost Face ela não teria o braço cortado assim com uma faquinha, né? Porque o braço dela tá cortado com uma faquinha. Não acho que ela seja o Ghost Face de forma alguma. A gente vê aqui a cena da Tara caindo. Na verdade, quem tá caindo é Sam porque na cena seguinte a gente vê alguém caindo ali, ó, de um lugar alto. Então, eu imagino que a Sam foi empurrada. Ela pode até ter tentado segurar quando a Tara soltou ela e daí a Tara empurrou ela assim e ela caiu por isso que ela tá caindo rápido. E o final do filme vai ser com a Sam viva. Assim, não queria que ela ficasse viva. Mas, gente, amanheceu a Sam tá com um curativo no braço dá pra ver o curativo e ela tá segurando a máscara de um Ghost Face e as mãos todas ensanguentadas. Então, o que pode ser? Pode ser que ela seja realmente a assassina e ela saia da situação igual de Robert tipo, Ai meu Deus, eu era vítima. Ah, tentaram me matar mas eu matei o assassino aqui. Ia ser interessante? Olha, um pouco. Mas, não quero. Eu achei a Melissa muito boa mas, é... não tenho carisma pra uma protagonista de Pânico, sabe? Eu acho que a Jenna Ortega tem muito mais carisma pra ser uma Final Girl por exemplo. E depois de todas as pequenas ceninhas que eu falei pra vocês eu tenho que voltar ao pôster e lembrar que a Sam e a Tara estão em lados separados do pôster. É, quando colocam lados separados de personagens que na verdade são muito ligados isso quer dizer alguma coisa isso não quer dizer uma coisa boa tipo, ai, colocaram só esteticamente. não quer dizer que vai ter um conflito entre as duas que vai ter, por exemplo o conflito entre a Kirby e a Gale pode ser que aconteça entendeu? Os personagens menores estão mais aglomerados se vocês mutarem enquanto os personagens maiores que são os protagonistas eles estão mais em destaque estão ganhando aí uma certa notoriedade dentro do pôster e eles acabam meio que se sobressaindo em torno de tudo e também tem uma teoria dentro da história e de Pânico da franquia Pânico de que, assim os killers usam azul e camisa xadrez é uma coisa assim que é predominante em killers dessa franquia a Amber vocês acham que ela escapou? enfim eu acho que assim o pôster tá aí a gente tá vendo Gale não vai ser assassina tá? mesmo que tá com o terninho azul mas será? meu Deus vai ser doido muita gente tem feito um monte de teoria doida eu já até ouvi teoria de que a Sidney vai voltar e ser assassina e falar gente não, não, não teoria doida demais mas assim esse trailer acaba não revelando muito a gente pode teorizar o que eu acabei de falar pra vocês porém coisas podem acontecer durante o filme a Ruiva não me engana o personagem da Samara Weaving seria legal se tivesse uma reviravolta no final com ela sendo uma das assassinas eu acho que ela vai morrer no começo o personagem do Chad morre pra mim o personagem Gabe morre a personagem Allison morre aí tem duas incógnitas gigantescas e assim esses dois personagens eles aparecem nos outtakes divulgados aí antes do trailer legendado e esses personagens no caso são o Ivan e o David que não aparecem muito nesse trailer o David até aparece na cena do metrô em outro momentinho ali rápido mas é só isso e esse personagem tem uma cara de bobão e de mal e ele tá com uma certa relevância em Hollywood então assim como o Jack Quaid no Pânico 5 ele pode ser um dos assassinos aqui e foi esse o vídeo de hoje sobre Pânico 6 espero que vocês tenham gostado me conta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo se vocês concordam com essa minha ordem cronológica ou não se vocês acham que muda alguma coisa aí deixa tudo lá não esquece de colocar como você acha que vai se desenrolar a trama do filme eu quero muito saber e o que vocês acham que é o killer o que vocês acham que sobrevive coloca lá e veja os meus tiktoks também que tão bem legais hein gente fico por aqui grande beijo e tchau e tchau e tchau